Rapidinho as perguntas para o senhor Marcelo Groi, tá? Na lata, responde. Primeiro, dois, um, dois, três e já! Sabonete. Líquido ou sólido? Líquido. Amaciente. Amaciente, tu comprou azul ou rosa? Azul. Mulher loira ou morena? Morena, minha esposa. Olhos azuis ou verdes? Castanho. Homens, baixos ou altos? Nenhum. Carro. SUV ou uma Ferrari? Qualquer SUV, né? Pode ser. SUV, grandão, assim? Precisa ter um carro grande para mostrar alguma coisa? Não, não. Goleiro, Vitor Oderley. Rapaz, Marcelo Groi, pô. Vitor Oderley. Marcelo Groi, pô. Alguém quer fazer uma pergunta mais difícil? Pergunta aí, Duda, para o blog. Eu quero saber, é mais difícil? Pode ir, qualquer coisa. Aquele jogo contra o Flamengo, o Grêmio tinha que... É uma tese, mas é uma pergunta. Você ouviu que é rápida a pergunta? O Grêmio, eu não quero parabenizar que você entregou aquele jogo contra o Flamengo. Marcelo, Dátulo. Fazer um erro no vídeo. Aqui, Marcelo, Dátulo ou D'Alessandro? Dátulo ou D'Alessandro. Zé Roberto e Ivan. Tá legal. Vamos tirar uma conta aí, pô. Boa, Marcelão. Vai ferrar com ele. Valeu, Marcelo. Marcelo.